Trago alisado, tá no sapo do carrega, encostadinho aqui já, tava tirando o cochilinho, e ó, chovarado. Cê tá doido. Tem mãe na guarda agora. Carregamento. Caralcário. E ó, cargão, gabinão. Cê tá doido. Ela me faz a cabeça. Cê aqui. Tô ligado, eu sou apaixonado por caminhão. Tô apaixonado por caminhão. Só aqui, só tem mais um apaixonado por caminhão alto. Eu prefiro um caminhão alto do que um caminhão gabinado. Claro, o caminhão é confortável, bem mais confortável. Espaçoso. Não tem nem o que falar, né? No conforto e no espaço. Mas não adianta. Eu gosto de mola. Se o cara não trabalhar contente, não adianta nem meter a cara. Porque aí, o cara passa muito trabalho, tipo, viajando, coisa errada. O cara tem que estar pelo menos contente. E esse caminhão não é um caminhão baixo. Só que não faz mais tiro. Nem um pouquinho. Sou mais do carguinho ou do cuscão. Sou mais do cuscão, do carguinho ainda. Até então, quando eu voltei, que eu tava renovando a carteira. Quando eu tava renovando a carteira naquela época. E aí, quando eu voltei, o... Daí tinha um... O Alex tava pro demasiado com o carguinho. E esse... Esse cargo tava sem motorista. Tava arrumando a frente, tava tudo quebrado. E aí, o Marcio perguntou pra mim. Se eu queria... Voltar pro carguinho ou pegar esse aqui? Ah, eu não pensei duas vezes. Eu falei que eu tive carguinho. Eu pensei... Nós passamos de caminhão alto. Não adianta. Eu quero trabalhar com o nosso testes. O carnaval do carro com o tente. É um caminhão bom. Nossa, é um tesão de caminhão, né? Conforto, não tem nem o que falar. Mas nós gostamos aí de mola, pô. Nós vivendo em cima de mola. Não é desconforto. Conforto, nós temos em casa quando nós chegamos. Conforto é em casa. Quer dormir? Darme em casa também. E aqui nós vivem em cima de mola. Por isso que eu já tô com saudade pro carguinho. Só pro carguinho ficar pronto pra voltar. Mas a atividade foi... Acertado aí. Bora carregar eu, monstro. Vocês pararam pro café agora ainda, faz pra... Tá doido. Tá, rapaziada. Estamos chegando aqui no California City. Agora são... Oito horas da noite. Minha entrega eu achei que era em Araucária. O Marcinho falava que era Araucária. Vim em Rabo. É em Castro. É em Castro. Me entrega, monstro. Cê tá doido. O bom é que é mais perto, né? Aí também é... Eu vou pegar uma estradinha lá que é bem mais pesada, cara. Cê tá doido. Agora fazer o quê, né? Tentar tocar direto até lá. Ficar vazio, cedinho. Pra se jogar pra casa e carregar depois. Desde Castro lá em casa vai dar umas duas horas. Por aí. Tô lascado. Vou tentar tocar direto até do... Não nem entrega daí, durmo. Descarrego de manhã cedo. Doze paleteszinhas. É rapidinho. E daí depois me enxoco pra... Com certeza eu vou carregar em Mandirituba, né? Pra carregar no sábado de tarde. Certeza que vai ser madeira. Não tem como ser outra coisa. Vou carregar no sábado de tarde. Não tem como ser outra... Outra carga. Ai, 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 ai. E pra mudar, né? Eu vou nem comer nada pra não dar sono. Porque se eu comer, olha... O sono velho bate. Eu acho que o mais que eu vou fazer é pegar uma coca, não. Para o energético cuidar, né? Vou pegar aqui agora, né? Aí tomando. Tá, rapaziada. Cheguemos aqui pra... Pra descarregar. Cheguei, era uma meia-noite. Meia-noite, fofinho. Ai, dormi pra caramba. Não, mas eu dormi, moço. Tu é doido. Até agora, agora é o oito e meio. O outro foi descarregado, tá? Aí, mãe, tá sujo. Ai, acordei, mas não acordei ainda. Ai, ai, ai. Eu dei pra um chá pra vir aí ajudar. A gente tem que puxar os pallets por trás. Ai. Que preguiça, velho. Aqui, tanta preguiça no corpo só. Ai, mãe, tá sujo esse caminhão. Olha isso. Não dá pra acreditar, velho. Que o lobato lá, olha. Só perdeu. Vai adiantar o lado. Quando o chapa não chega. Aí, vai adiantar. Tô por forma, tô morrendo da forma. Coisa, não. Pera aí. Aí. Fica bem, ó. A gente vai ver mais no narizão, assim, sabe? Pega um ângulo melhor do nariz. Essa violência toda. Ai, eu só te amarrei muito bem. Só passei mais fordinho. Sabia que ia ser eu te ia desamarrar. Tá, eu vou agilizar aqui o transporte. Não precisa não, velho. Um pouco de março de alemão, perguntando se eu já tô vazio. E aí, já me estresse, porque eu já me estressei com o porteiro aqui. Ele falou que tem que ter sapato bem de ferro pra descarregar o caminhão. Ah, sapato que eu sei que é um caramba. Mano, igualzinho. E aí, já me estressei a mãe de tudo, né? Pra me atacar a cor. Se me ligar, já tá o dia aí. Um sábado ainda, o cara aí. Tô nervoso, meu Deus, tô nervoso. Hoje, só me voando com as costas do mundo, aí se deixe mais lento. Já vai, demais, essa semana, com as três viagens. Aí, a maior parte é essa esforça, né? Essa demanda aí, que são as lindas. É doido, moço. E aí, moço. Tá, tchau pra vocês também. É um catacotinho. Vou desamarrar. Tênis mais barulhento, né? Tua doida. Encostaram um diacho numa carreta lá. Um diacho numa carreta. Não sei se estão descarregando, se estão carregando. Eu sei que já me estressei, já. Já tive que pular cerca pra vir tomar café. Agora tem que pular de volta. Ai, ai, ai. Eu enganchei. Ô, caramba. Na verdade, quando eu pulava cerca e não me enganchava, tô ficando aí sedentário. No fim, já desamarrei tudo. A chapa não chegou ainda. Olha, só por Deus. Esse sábado eu tô prometendo, já. Lava tá cerca. Ai, ai, ai. Enganchei de novo. Uh, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, ai, fechei o carrinho. Desculpa, seu moço. É que eu me emocionei. Eu me emocionei que eu tô indo pra casa com os nossos. Tô morto. Tô mortinho. O que que eu ia falar, cara? Ah, o Tom foi carregar o fiscão pra mim. Graças. Cara, eu vou chegar em casa, o caminhãozinho vai tá carregadinho, moço. Tô só trocando de caminhão. Pego, eu largo um vazio e pego outro carregado. Que que é isso, moço? Cê tá doido. Cê tá doido. Cê daí, não tem o lacre, não é tão necessário. Mas a traseira que tem o lacre, nessas placas antigas, porque a placa nova não tem o lacre. São Marcosul. E as antigas tem o lacre. Se o lacre tiver arrebentado, dá pior, tipo, dá pátio isso. O caminhão vai pro pátio. Imagina. É tu sem placa. O pior azão que dá, se a polícia pegar, tu é louco. Eu não sei se ele vai querer carregar. Vamos ver. Que que ele vai falar. Falou que a hora que eu chegasse em campo largo, era pra avisar ele. E aí, ele ia ver o que que ele ia fazer. Seguindo no traseiro. Ai, 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 ai. Tô muito cansado, cara. Essa semana foi puxada. Três reais na semana. Eu sou o Tati. Agora partiu casa, né? Tomar um banho, que eu não tomei banho ontem. Eu não tomei bicicleta. Também não sei pra que tomar banho todo dia, né? Porque, ó, uma lógica. Porco. Porco morre de facada. Não é de cijera. Pra quem mais porco que o porco? Ele é feliz. Só é triste quando não arrumar facada. Que nem morre. Então eu vi porco morrer de cijera. Então um diazinho não faz mal, não. Tomar que tá friozinho, nem só não sei. Não é pena. Se inscreve no canal aí do... Do Burilha CPN. Se inscreve aí do seu like, comenta, compartilha. Que é nice. Tchau. Tchau. Tomei na garganta. Só pra avisar. Ai, morri, morri. Tchau. Tchau. Tchau.